e aí camboi do youtube tranquilo é fazer esse vídeo aqui é porque a é velho a ruiva ou a ruiva bandido ó a maria bonita tá se despedindo né tô vendendo ela é porque as coisas apertou aqui a gente vai ter que dar uma vou ter que vender ela precisando a gente não pode ficar com dinheiro parado né então esse por dentro da garagem vai ser só para mim tirar os acessórios que tem aqui aquele fiozinho que botei lá para carregar o celular o negócio ali do celular e até o final da semana ela tá indo embora então é mesmo mais ou menos um aqui despedida aí dela tranquilo ali você vai comprar outra não não vou comprar outra agora não então é mais ou menos um vídeo de despedida dessa menina aí terminei né terminei ela coloquei o câmbio gp né que era o que faltava e lá de motor tá aí para vocês essa a personalidade aí que passou um tempo com vocês no youtube aí e mostrando detalhezinho aqui mais ou menos para vocês talvez nunca tinha mostrado com tanta presença né assim tão pertinho que foi uma das últimas coisas que eu coloquei essa borracha aqui para prender a perna porque é bom né velho e aí nossa maria bonita indo embora e aí e aí um dia vem outro aí qualquer dia desse tem outro então vamos tirar tirar aqui ó e aquele negocinho que eu falei para vocês que é tipo um gps mas ele é meio vagabundo zinho que eu vou deixar o que eu vou deixar vou deixar também isso aqui e aí tiramos seguro e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui minha capinha mas não fiquem triste porque eu não estou eu não me apego né cara a gente não pode se apegar as coisas materiais porque as coisas materiais a gente não leva a gente morre e não leva então isso aqui vai mas vem outro entendeu normal muita gente aí que fica amargurado oh meu deus do céu perdi não vou ter mais não bom não vai ter mais por que não vai ter mais cadê o parafuso que caiu claro que eu vou ter outro se deus quiser em breve entendeu aí ó um antecedor de direção né então tá aí bicho uma meio que despedida da Maria Bonita ou é Maria Bonita tô até errando os nomes bicho tô meio triste aí porque ela tá indo mas é isso nossa Maria Bonita aí indo embora aqui ó janeiro de 2007 ela é uma pura puro sangue 2007 2007 puro sangue então tá aí beleza galera desculpem vou ficar um tempo aí sem fazer vídeo com moto tá mas em breve sei lá ano que vem ou eu não sei velho dia que der pra comprar outra aí a gente compra aí vem com outra aí né né então tá aí a distribuída da nossa Maria Bonita da gatona aí então galera aquele abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo quem sabe com a outra aí não tô parando o canal não né mas vai ter outros vídeos aí com jet ski a gente pode fazer vídeo aí com jet ski sei lá vai ter uns vídeozinhos aí falou aquele abraço até mais galera tchau